Sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue com as mãos 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 Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo que é você agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor E se tudo que foi bom eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Eu sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz, solta a voz Vem Eu me entregue com as mãos 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 Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora Agora O meu corpo te procura O meu desejo quer você Agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora E se tudo que foi bom eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Agora A vida Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Então vem Então vem Então vem Então vem Então não se faz E assim Alguém offset De conectar com tutte né Vale Leave inaugurada É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança Gosto quando imposto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Meu bilu, bilu, bilu Bilu Tá na hora de falar a verdade pra ele, hein? De um esquilo A viola Pro telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Não钓ete a ferramenta Vamos sugerir E umaرتê Que não me ama e que por mim De um esquema No outro noite pra ele, hein? Faz dor data pra ele, enigkeiten mais prazer Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Dian building E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Vou citar com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me amam Pra lembrar de mim Pra lembrar Solta a voz Solta a voz Fala a verdade pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Essa não trata de mais o coração Me deixa tu Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não foi Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, apagar Agora solta a voz, geral Geral comigo, vem Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Perdido pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com final feliz que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado De um estilo Vamos! É, baixou do ícone É, baixou do ícone É, baixou do ícone E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor te chorar do que te ver chorar Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Pedindo pra juntar, eu vou deixar pra lá Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Não vou mais te enganar, eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem cantor de fadas Com um final feliz Você tanto imaginou Posso ser julgado Me deixa aqui Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmanei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Desnecione Desnecione Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Que se afasta o mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazer eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Uhul Uhul Você pensa eu vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor vai se implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Já que você diz que eu não sou feliz Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faz o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Mas eu duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, 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 vai Me deixa que você vai Me deixa que você vai Me deixa que você vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa só a galera Só a galera Sai da minha vida agora Todo mundo geral, geral, geral Me deixa que você vai 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 Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai, 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 vai Se eu quiser que você vai me rumar Me deixa que você vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Chorando pra me procurar Aqui pedindo pra voltar Olha o nosso sofá Na caixa de túlio A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi tudo errado a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração 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 Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração Essa é a maltrata do Danilo Que tem a chave do seu coração 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 Sempre vai ser eu Faz barulho Faz barulho Vem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento Amor Lua de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias Tão infeliz Infeliz Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Vamos ali beber Um vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Uma noite de lua chega quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te iker substrate E eu te joiro E eu te juro Allinä de sininho Amor eterno Nesse instante Que mágica Que mágica Tenho os seus um beijo Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações te tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina Na minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor É por amor Que eu estou contigo Que eu estou contigo É o meu porto mais seguro É o meu porto mais seguro Que eu estou contigo Que eu estou contigo Essa praça é apaixonada Meu parceiro No celular Na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia Pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa Quanta cor que ela gosta Passei o perfume Que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite Com chave de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez E pra fechar a noite Com chave de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite Com chave de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez E pra fechar a noite Com chave de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita Coração Luí Depois de um mês Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Vinda só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até a próxima Tchau 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 Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa Se namoro, tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro, tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa Se namoro, tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Só me interessa E que magoa Só me interessa Se namoro, tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Foi com a dor que eu aprendi A dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Dói tanto Tentem descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer O prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado 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 Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tentei descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, senhoras E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer O prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Quanto tempo faz Da última vez Quanto tempo faz Da última vez Suíte vinte e dois Se eu não me engano vinte e três Per noite depois do café amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo Daquele lugar E volta e meia E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu tiro a roupa Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada A gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Melhor eu rir Tudo bem pra ser melhor só Se tiver que ser assim E aqui pensando bem Nunca desistiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez com a solidão Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou tarde de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Tem Duas pessoas enganadas Uma que não Sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romantros Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela 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 E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romantros Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através de si, venho comunicar Que quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar Que quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda Marcar limpar toda a sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda Marcar limpar toda a sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Arcaça e os CDs Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda Marcar limpar toda a sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda Marcar limpar toda a sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que eu nasci foi Sem dar tchau Me deu fama de voz Comprei gás Enxovado Bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar Mãe O trabalho Eu acabei largando Os boletos E se se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Se eu virar uma guasar Sucesso do meu irmão Thierry Estourado no Brasil E tem essa música Arte e P Que conversões O Mourão de São Paulo Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Eu acabei largando Os boletos E se se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu sou eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu virar uma guasar Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Torrio Vem, vem dodando Que gostou pode fazer barulho Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de rir E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Não me depois Não me depois Mas uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Eu vou te amar e onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar com você Deixa ele vem morar com você Eu só quero curar E onde ele vai te bater Eu só quero curar Eu só quero curar Eu só quero curar Eu só quero curar Nunca mais ele vai te bater Eu só quero curar 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 É, vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Tim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica sabe da gente Tira da teta pro dente Que moral, hein?